Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo desse nosso projeto que nós vamos fazer durante toda a temporada 2022-2023 Europeia de Futebol. Se tu tá chegando aqui agora, é fundamental que tu assista o primeiro vídeo, onde eu expliquei o que é o projeto e expliquei o primeiro método. Pelo menos assiste o introdutório lá, os primeiros 4, 5 minutos, pra te entender do que se trata, tá? O link desse vídeo tá aqui na descrição, esse aqui é o vídeo número 2 e sem muitas delongas, vamos direto montar os métodos aqui, porque eu me planejei pra fazer um vídeo por dia, dois métodos em cada vídeo, que daria uns 10, mas eu já tô vendo que isso não vai funcionar. Eu já tô vendo que eu vou ter que fazer mais vídeos pra ele não ficar tão extenso, então talvez a partir de amanhã eu faça dois vídeos por dia, botar aqui cada vídeo com método, porque eu tenho que terminar isso aqui até sexta-feira de manhã, porque sexta-feira de tarde começam duas ligas europeias nas quais os boots vão operar, então eles têm que estar prontos, né? E como eu tenho que mostrar tudo, a montagem me propus a fazer isso, então talvez eu tenha que dar uma acelerada. Então, te inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, né? E o seguinte, então, sem muitas delongas, vamos direto aqui para a montagem dos nossos métodos de hoje. Tô aqui com o boot zerado, né? Não começou a operar ainda. Hoje nós montamos no primeiro vídeo os métodos de back favorito no primeiro tempo. Eles estão aqui, bonitinho, organizei mais bonitinho, ó, botei dois módulos diferentes, um só para cuidar quando eles estão em casa, outro quando eles estão fora, só para ficar mais organizadinho. E agora, então aqui, ó, tá, bonitinho, vamos para os back segundo tempo, segundo tempo. Esse segundo tempo vai me trazer uma dificuldade a mais, porque eu nunca fui lucrativo consistentemente enquanto trader operando em back segundo tempo. Já tentei ganhar dinheiro no back segundo tempo? Já, já tentei, já ganhei muito dinheiro em back segundo tempo, mas também já perdi muito dinheiro em back segundo tempo. Eu nunca consegui ser um ano de lucratividade, eu nunca consegui fazer isso. Vamos ver se agora o boot resolve essa lacuna no meu trade, né? Então, vamos lá, vão ser oito, nós vamos fazer um método de back favorito segundo tempo, nós vamos fazer aqui oito variantes deles. Então, vamos lá, vamos para a primeira, vamos começar aqui, ó. Depois a gente faz a divisão dos times, obrigado a todos que avisaram que eu tinha esquecido a Bundesliga nos comentários, já ajustei os métodos de ontem, tá? E vamos aqui, então, vamos começar com back favorito, não, são os backs AAA, seguindo a linha de ontem, segundo tempo, e vamos montar aqui, depois a gente tem que dar uma melhorada nesse título dele. O grupo que nós vamos escolher vai ser o back, AAA, segundo tempo, casa, para nós sabermos que vão ser os times jogando em casa, certo? Aqui, criar o grupo, está criado, nós vamos fazer no match odds, o resultado final, jogando em casa, em back, certo? Odds, odd de entrada, nós vamos querer uma odd 2, até uma odd de 5. Abrangente, muitas odds, tempo de entrada, depois que nós rodar isso aqui um mês, dois meses, o próprio boot vai mostrar para nós em que faixa de odds a gente está sendo lucrativo e não estamos sendo lucrativos, por isso que eu botei um range maior. Não botei mais que 5, porque senão vai pegar muito final de jogo para entrar em back, que a gente teria pouco tempo de partida para pegar o gol. Tempo de entrada, aos 46, minuto 1 do segundo tempo, não é acréscimo, tá? Por exemplo, se eu vou 45, 46 minutos com acréscimo, 47, não. Ele considera o 46, o minuto 1 do segundo tempo, até os 70. Passou dos 70, ele não vai fazer a entrada. Máximo de gap, 1. Eu não preciso forçar a entrada, porque o mercado vai estar se deslocando contra a minha posição. Eu vou propor, no preço do mercado, uma liquidez de 100 mil, todos os jogos aqui que a gente vai fazer vão ter mais que 100 mil. E vamos em frente. Gestão de stake, a mesma de ontem, uma banca de 10k, uma stake de 1%, está ótimo para ser testado. Placar, 0x0, 1x1. E vamos botar o 2x2 também. Como é no segundo tempo, vale o 2x2. Poderia botar o 3x3 também. Vai ser muito difícil de acontecer algum caso no 3x3. Mas pode ser que aconteça, né? Por que não? Vamos em frente. Aqui é um questionamento, né? Porque se o time tomou 3 gols, talvez ele não mereça um back. Mas vamos, que depois a gente filtra no decorrer. Estatísticas ao vivo. Aqui começa a parte onde nós vamos mais dar uma filtrada aqui. O primeiro é o seguinte. Estatísticas ao vivo, eu vou seguir considerando o time da casa com um mínimo de 60% de posse de bola, certo? Até 99. Eu vou querer também que o time da casa tenha chutes e finalizações. O time da casa, no mínimo 3. Nos últimos 15 minutos. O que eu fiz? Ah, não, peraí, eu digitei o lugar errado. Aqui é o... Nos últimos 15 minutos. Esse critério de chute de finalização, Então, ele tem entrado muito na pauta das apostas. Porque muitas casas botaram agora apostas de finalizações. Não é muito comum a gente ter um número grande de finalizações. Principalmente finalizações no gol. Aqui, eu poderia ter selecionado finalizações no gol, mas não. Eu quero pegar qualquer tipo de finalização. Aquela bola que, pelo menos, foi chutada ao gol. Seja para fora ou seja em direção ao gol. E eu também vou querer aqui finalizações. Esse critério de finalização do time da casa vai me mostrar que o time, sim, Ele tem mais posse de bola, averiguada em cima. E vai mostrar que o time, pelo menos, está tentando chegar ao gol. E o time de fora, ele tem que ter de zero a duas finalizações nos últimos 15 minutos. Eu fiquei na dúvida quando eu bolei aqui se eu botaria duas ou uma. Mas vamos dar um lequezinho maior para no máximo duas. Ou seja, se o time de fora deu três chutes em direção ao gol ou para fora durante os últimos 15 minutos, Ele não vai fazer a entrada, certo? E mais uma que ontem a gente comentou sobre a questão dos ataques perigosos. Uma sugestão que eu recebi. Recebi um monte de mensagem de vocês. Obrigado a todos que mandaram mensagem. Valeu. Que eu gostei muito e que pode ser que faça bastante sentido. Que em vez de eu usar a questão linear de quantos ataques perigosos teve o time na casa. Ataque perigoso é aquela bola que passou dominada do último terço do campo. Usar. Eu devia ter pegado o nome de quem deu essa sugestão. Lápis o meu aqui. Pegar a diferença. Porque isso vai me mostrar aonde a bola está. Aonde os times estão com a bola dominada. Então eu vou querer uma diferença do time da casa. Menos o time de fora. De no mínimo seis posses de ataque perigoso. Nos últimos 12 minutos. Ou seja, nos últimos 12 minutos eu quero que exista pelo menos uma diferença de seis ataques. 12. Vamos alinhar isso aqui e depois a gente ajusta com o decorrer do projeto. Já que eu botei 15 minutos, vamos seguir nos 15 aqui. Mas eu acho que 15 fica muito amplo para a posse de bola. Eu acho que vai ser um critério praticamente nulo. Esses 15 minutos, seis posses de diferença. Se não tiver seis, provavelmente a posse de bola já vai estar cortando isso. Não, vamos deixar no 12 que eu acho que fica mais coerente. Esses são os critérios de leitura de jogo. Critério de odd pre-live não vou usar. Critério de histórico pre-live eu não vou usar. Porque eu já tenho aqui somente aqueles 17 times que nós selecionamos. Vamos deixar competição em equipe aqui para depois. E vamos critério de saída. Aqui é o seguinte, a saída também vai ser em cashout. Eu vou usar um critério estatístico de posse de bola também do time da casa de 0 a, no máximo, 55. Ou seja, se bateu... 55 não, 54. Se bateu 54% de posse de bola, ele vai fechar a posição. E também, se sair um gol a meu favor, ele fecha a posição. Netuno, tu não vai fechar a posição se tomar um gol contra? Não. Eu não vou fechar a posição se tomar um gol contra. Porque quando a gente toma um gol contra, quando a gente está em back no segundo tempo, a gente toma um gol contra a nossa posição, o head ele é muito alto. Normalmente, dá um head acima de 80%. Dependendo do tempo de jogo, vai dar um head de 90%. E como a gente vai estar operando em times, a gente vai selecionar aqui os times, times A-A-A na Europa, a gente vai fechar com um head de 80% e vamos abrir mão de pegar uma virada. O que acontece? Entende? Eu acho que o que a gente salva da stake nesse tipo de situação não vale a pena. É um dos poucos métodos assim que eu vejo que não há valor em fechar a posição frente à possibilidade de uma virada, certo? Então, nesse aqui, eu não vou fechar. Já vou montar um outro onde nós vamos fechar a posição. Então, esses são os critérios de saída. Agora, vamos pegar as equipes que nós temos e vamos selecionar os 17 times que nós estamos considerando como A-A-A. Como é que a gente faz isso aqui? Primeiro, o boot vem configurado para apostar em todos, nos 10.115 times que nós temos hoje cadastrados na Betfair. Eu vou jogar todos os times por lado de lá, para ele não apostar em nenhum. E vou pegar somente o que eu quero que ele aposte. A gente começa com o Liverpool, somente em casa, certo? Vou jogar o Liverpool para lá. Nós temos o Manchester City. A galera do Manchester United me xingou. Por que eu não coloquei o Manchester United, pô, galera? Não dá, né, mano? Não dá para botar o Manchester United na mesma prateleira do City e do Liverpool, né? Talvez se melhorar muito durante a temporada dá, mas no momento não. O Benfica, lá no campeonato português. O Benfica, aqui. Jogamos ele para lá. O Porto, também. O Porto, Porto, Porto. Jogamos ele para lá. O Sporting em Lisboa. Depois eu vou ter que fazer um vídeo mostrando como é que se descobre qual é o... Nossa, o Sporting. Como é que se descobre que tem vários com nome muito parecido? Como é que descobre, tipo assim, aqui a gente tem um Sporting em Lisboa, a gente tem um Sporting Clube, a gente tem vários Sporting. Como é que tu descobre qual é o time certo que tu quer? Eu vou fazer um vídeo e eu boto lá no fórum do Layback em breve mostrando isso para vocês. Eu quero o Sporting em Lisboa, para lá também. Depois eu quero o Paris Saint-Germain, que é este aqui também, para o lado de lá. Eu quero o Olympique de Marseille. O Olympique não é Atlético de Marseille. O Olympique de Marseille, para o lado de lá. Eu vou pegar também o glorioso maior campeão da Champions, Real Madrid, por motivos óbvios. Vou pegar o Barcelona, do Lewandowski e do Xavi. Também colocarei eles para o lado de lá. O Atlético de Madrid não entra. Colocarei a Juventus. A Juve, velha senhora. A Juventus, essa é a Juventus, né Netuno? É, Juventude, é ó. Esse aqui, ó. Esse aqui deve ser o Juventus de São Paulo. É, eu tenho que passar a régua depois aqui. Agora, ó, eu tenho que conferir isso aqui e depois eu ajusto certinho. Eu vou ter que passar a régua em todos os times para ver se está certinho. Ver se não selecionei nenhum clube errado aqui. Antes de começar, o projeto, o Milan. O Milan não tem erro. Vai para lá também. A Inter. A gente tem dois Inter. Um é o Inter. Eu vou selecionar os dois. Também vou ter que passar a régua nisso aqui depois. A gente tem o Ajax. O Ajax. Vai para lá o Ajax também. A gente tem o PSV. O PSV. Essa parte do vídeo aqui eu posso acelerar, né? E a gente tem o Bayern. O Bayern de Munique. A gente tem o Dortmund. O Borussia Dortmund. E a gente tem o Leipzig. Isso. Pronto. RB Leipzig. Pronto. Todos os times estão selecionados. Os 18 times são 17, porque eu botei dois da Inter. Aqui é tudo casa, 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 casa. Tudo certinho. Competições. Não vamos esquecer nenhuma agora. Mesmo processo. Eu vou jogar todos. Por quê? Porque eu não quero que ele faça isso em Champions League. Não quero que ele faça isso em Copas. Mas eu quero só nas ligas. Vamos começar na ordem. A gente tem a Premier League. Que é a Premier League. Premier League inglesa. Vai para lá. A gente tem a Primeira Liga. Primeira Liga portuguesa. Primeira Liga. Vai para lá. A gente tem depois o francês. Que é a Ligue 1. Que é a que vai para lá. O pessoal me falou também que existe a French League 1. Esse aqui, se não me engano, é o nome antigo. Que a Betfair não deletou o ID da competição antiga. Por via das dúvidas, eu vou botar as duas. A entrada vai ser feita na Liga que existe. E depois nós temos a La Liga. A La Liga. Spanish La Liga. Temos também, depois, a Italiana. Que é a Série A Italiana. Aqui. Série A Italiana. A Eri Division. Eri Division. Que é o campeonato dos Países Baixos. E temos a gloriosa Bum Desliga. Está aqui a Bum Desliga 1. Pronto. Estamos, então, com o nosso primeiro boot armado. Aqui fica todo um resumo dele. Eu estou na frente do resumo. Nome. Parará. Back. A. 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 Segundo tempo. Em casa. Isto. Em casa. Os critérios de entrada. Back. Stakes certinha. Tudo bonito. Odd 2 a 5. Minuto do jogo. Dos 46 ao 70. Gap de um tique. Liquidez. Vai dar gol. Os placar são esses. Aqui estão os critérios pré-live. As competições para não apostar. 18 times para apostar. Critérios de saída. Isso. Cash out. Quando tiver gol a favor. Três tiques. Poste de bola também. Isso. Inativa. Está tudo bonito. Tudo lindo. Editar boot. Está salvo. Vamos ver ali. Sim. Quero editar. Dessa forma. É assim mesmo. Então está tudo bonito. E agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse mesmo boot. E vamos fazer a variante. Fora de casa. Como é que eu faço aqui? É muito simples. Clica aqui. Duplicar. Vou duplicar. Modo normal. E aqui em vez de ser casa. Vai ser. Fora. Vai ser fora. Deixa eu apagar o cópia. De. Nós vamos criar um novo grupo. Que vai ser o back. A, a, a. Segundo tempo. Fora. Back. A, a, a. Segundo tempo. Fora. Perfeito. Vamos apostar agora no time de fora. Não no time da casa. Tudo igual. Gestão de stake normal. Placar normal. Estatísticas ao vivo. Eu tenho que invertê-las. Antes eu queria uma aposta de bola do time da casa. Agora eu quero a aposta de bola do time de fora. Aqui vai para o time de casa. Aqui vai para o time de fora. E a diferença também eu inverto. Inverti as estatísticas. Ótios não temos. Teórico prelável. Competição. Tudo certo. A equipe. Aqui eu mudo para fora. Fora. Critérios de saídas. Eu também inverto. Aposta de bola do time de fora. Abaixo. Critérios de saída. Quando tiver um gol a favor. E a aposta de bola. Então está tudo bonito. Vou criar o boot. Está criado a nossa variante fora de casa. Do nosso back. Que não fecha a posição. E deixa aberto ela. Agora nós vamos fazer uma outra variação do back. Com ele fechando a posição. Que vai ser o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos duplicar o método. O modo normal vai ser cópia do back. A, 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 a. Mas a grande diferença. Que vai ser aqui. Eu vou botar. Fecha. Para a gente saber que ele fecha a posição. Vai ser. Back. A, a, a. Segundo tempo. Fecha. Não. Eu não preciso criar um novo grupo desse aqui. Eu posso botar ali junto. O back. A, a, a. Segundo tempo. E eu vou saber que ele fecha. Tá. Então é em casa. Aqui é tudo igual. Gestão de stake igual. Placar igual. Estatística igual. Odds. Filtro. Private. Competições. Equipes. Critérios de saída. Ah, não. Pera. Tem uma mudança aqui. Aqui. A odd. Vai ser de 1,70 até 3. Por que que vai ser de 1,70 até 3? Porque eu quero equilibrar ele. Com esse critério de saída. Um stop head. De 50%. Ou seja. Aqui. Se eu tomar um gol contra a posição. Sim. Eu vou. O boot vai acabar fechando a posição. Porque o head vai ser. Maior que 50%. E caso o gol não aconteça. Ele também vai fechar a posição. Quando o head chegar. A 50% da stake. Certo? Então aqui. Teoricamente. Eu não devo ter nenhum head de 100%. Aqui. Nesse boot. A não ser lógico. Que o mercado fique suspenso. Que tome 2 gols de rajada. Gol com expulsão. Alguma coisa assim. Eu posso vir a ter heads de 80, 90%. Mas se nada anormal acontecer. O meu head máximo. Vai ser de 50%. A não ser também quando eu tome gol. Então. Como os meus heads vão ser menores. Eu vou pegar uma odd menor também. Para ter um green um pouco menor. Essa aqui. Um pouco abaixo de 2. E também. Não vou me esticar tanto. Não vou pegar odd até de 5. Porque senão fica muito curto. Para pegar o gol. E assim nós iremos nessa variante. Fechando a posição. Quando nós tivermos 50% de head. Deixa eu criar o boot. Esse aqui é o feito em casa. Isso. É o em casa. Criamos o boot. Vamos ver como é que ficou. Se ficou direitinho. Está aqui. Eu tenho que criar um outro grupo. Para o fora de casa. Aqui eu fiz em casa. Aqui eu fiz fora. Tá. Deixa eu editar esse aqui. Para já fazer um novo grupo. Vai ser back. Vai ser back. A, A, A. Segundo tempo. Fora. Por que eu não fiz isso antes? Criar o grupo. Editar o boot. Pronto. Deixa eu ver se ficou certinho aqui. Agora sim. Tenho o back, A, a segundo tempo em casa. E o back, A, a segundo tempo fora. E eu vou duplicá-lo. E vou fazer a mesma mudança. 1,70. 3. E fechando aos 50% de head. Dá esse aqui. Tem uma ajuda. Interessante. Onde é que faz isso? Eu apertar aqui. Ajuda. O boot irá tentar fechar a posição. Quando o mercado atender, eu estou descansando. Ah, tá. Bacana. Legal. Mas atenção. Somente ela fechar a posição se o gap. Diferença de tiques entre back e lay. Estiver dentro do informado nesta aba. Máximo de gaps. 3. Ah, com certeza. O gap aqui vai ser zerado. Tá excelente. Tá excelente. Então, criar o boot. Está criado. Então, temos aqui. O nosso método. De back. Segundo tempo. Um que fecha. E o outro. Ah, deixa eu arrumar o nome aqui. Um que ele fecha. Pronto. Agora sim está certinho com o nome do boot. Tudo funcionando aqui. Tudo pronto. Eu tenho que só verificar o nome dos times. Depois para ver se está tudo certinho. E logo, talvez hoje, eu coloque ainda o vídeo dos próximos métodos. Vamos para mercados HT. A galera pediu muito para fazer alguma coisa HT. Então, no próximo vídeo a gente entra nesse... Não, mentira. No próximo vídeo a gente vai para os leis. Fizemos os backs. Fizemos os leis. Os mercados HT. Os overs e os unders. E as gestões de bancas serão depois. Valeu? Um abraço. Fui.